Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era rodeada por questões existenciais. Uma das principais era o que acontece com as pessoas depois que elas morrem. E essa questão, aos poucos, ela foi se transformando e eu passei a acreditar em reencarnação. Mas aí surgiu um dos meus maiores medos. E se o mundo acabar? O que vai acontecer com o mundo? Mas aos 10 anos de idade, eu não tinha muito o que fazer com essa crise, eu tinha uma certa ansiedade com esse pensamento e meus batimentos cardíacos sempre ficavam mais acelerados quando isso acontecia. E a estratégia que eu usava para poder fugir desses pensamentos era pensar em outras coisas, era fazer outras coisas. Talvez por isso explique por que eu gosto de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, por que eu gosto de me envolver com tantos assuntos, tenho uma mente acelerada e uma certa facilidade de lidar com multiprojetos. Mas aí, a partir dos 30 anos, numa carreira de marketing em ascensão, bem tensa, bem estressante, eu comecei a sentir uma nova crise. O que eu vim fazer nesse mundo? Qual a minha missão aqui? Como marketeira, eu sempre entendia o desejo das pessoas e muitas vezes manipulava esses desejos inconscientemente para fazer as pessoas consumirem mais. Por meio de plataformas e experiências incríveis, mas isso não fazia mais sentido para mim. Mas é como toda crise é que surgem as grandes inovações, as grandes descobertas. Isso também aconteceu comigo. Foi por causa dessa crise que eu descobri a minha razão de existência, que eu descobri a minha paixão, que eu descobri o que eu vim fazer nesse mundo. Eu vim nesse mundo para contribuir para o mundo melhor. Eu decidi que eu queria mudar o mundo, que eu ia salvar o mundo. E essa foi, a partir daí, a minha grande paixão. E essa paixão virou negócio. Um negócio chamado Lynx. A Lynx é uma agência de marketing de causas que promove impacto positivo na sociedade, em parceria com a iniciativa privada, com as empresas, com o governo, com as universidades, com toda a sociedade. Lynx é um nome em latim, que em português significa lince, um animal que está em extinção e os antigos atribuíam a ele o poder de enxergar além das parentes. E é nesse exercício de enxergar além que a gente entende que toda atividade econômica ela gera um impacto positivo na sociedade, mas ela também gera um impacto negativo. A indústria de bebida alcoólica, por exemplo, ela existe para unir as pessoas, para você celebrar os bons momentos da vida e ela está presente nos principais rituais da nossa sociedade, como no casamento, no nascimento. O álcool é uma cultura milenar e esse é o seu impacto positivo. Mas se o produto for consumido de forma indevida, antes da idade certa, em excesso ou antes de dirigir, ele pode provocar uma série de problemas de saúde pública, como o alcoolismo, ou de segurança viária, como mortes e acidentes. E esse é o seu impacto negativo. No mesmo tempo, a indústria de alimentos também pode nos trazer uma série de benefícios. As comidas congeladas, os biscoitos, os doces, eles deixam a nossa vida mais prática, deixam a nossa vida mais gostosa, mas se o produto for consumido em excesso, ele também pode causar problemas de saúde, como a obesidade. Um outro exemplo seria o ar-condicionado. Ele é maravilhoso para a nossa vida, para o nosso bem-estar, seja no frio ou no calor, mas ele também tem um alto consumo de energia. E com a sociedade cada vez mais informada, com cada vez mais acesso, as pessoas sabem quais são os impactos negativos das empresas. Então, para você sobreviver no futuro, para uma empresa garantir a sua perenidade, ela precisa entender quais são esses riscos e quais são essas oportunidades. Ela precisa estar conectada com o mundo, ela precisa estar conectada com o que acontece na vida das pessoas. E é exatamente este o meu trabalho. Eu ajudo as organizações a minimizarem seus impactos negativos, como prevenir o alcoolismo, a obesidade, encontrar soluções energéticas mais sustentáveis, ou potencializar o seu impacto positivo, como por meio da comunicação das marcas, educar as pessoas para que elas possam fazer escolhas mais inteligentes. Trabalhar para resolver um problema social ou ambiental da sociedade é muito desafiador e apaixonante. E o mundo tem muitos problemas. E foi assim, aos 40 anos, que bateu uma nova crise. Como é que eu posso criar soluções que impactem mais pessoas? Como é que eu posso beneficiar mais pessoas com as soluções que a gente está gerando? Eu sentia que eu não estava fazendo o suficiente, que a gente não estava tendo a escala necessária que a gente precisava ter para mudar o mundo, para fazer ele diferente. Mas como ninguém muda o mundo sozinho, a gente foi atrás de várias parcerias nacionais, intensificamos as parcerias internacionais com universidades, com festivais globais, para procurar soluções e tecnologias que aumentassem a escala do nosso impacto. Em 2017, em uma dessas nossas viagens pelo mundo, a gente estava conversando com os organizadores do festival South by Southwest, que é um festival que acontece há 31 anos, no Texas, nos Estados Unidos. é o maior festival de inovação do planeta. E é importante ressaltar que esses grandes festivais, eles são um ótimo momento para você fazer networking, para você se conectar e entender o que está acontecendo com o mundo, para compartilhar conhecimento, mas ele também é uma importante plataforma de negócios. E nessa conversa com os organizadores do festival, eles falaram que o Brasil estava muito bem representado na audiência, de uma forma passiva, participando como ouvinte do festival, e com uma presença muito tímida nos palcos. Dessa inquietação, dessa provocação, que surgiu a plataforma Brasil Inspires the Future, que visa compartilhar com o mundo como é que o Brasil, as suas empresas e empreendedores, está lidando com os grandes desafios globais, de uma forma criativa e inovadora. E já em 2018, o Brasil teve a sua melhor participação no palco desse festival, do South by Southwest. Foi por meio da plataforma Brasil Inspires the Future, que empresas como a Natura, pôde compartilhar com o mundo como é que é aplicar a sustentabilidade na cadeia de valor, numa empresa de grande escala. Foi com a Embraer que a gente mostrou para o mundo o que vai ser o futuro da mobilidade urbana. Com os carros voadores, a gente não vai ter mais estradas, e essa conversa toda, junto com a Uber, um dos maiores players do mercado mundial de mobilidade. Foi com a Embev que a gente foi conversar com o mundo, e com a Singularity University, uma universidade que fica no Vale do Silício, como é que a gente pode encontrar soluções exponenciais para reduzir a escassez de água no sertão nordestino. Um orgulho ver o nosso país sendo bem representado, um orgulho inspirar o mundo, e é isso que a gente precisa. Em tempos de crise econômica, política e ética, é muito importante a gente ter pessoas que inspirem o mundo e que estão fazendo um futuro melhor. Promover um impacto positivo na sociedade é contagiante e nos conecta com pessoas incríveis. E é por isso que eu convido vocês a descobrirem qual é o seu propósito, qual é a sua razão de existência na vida, a se reinventar e a inspirar outras pessoas. Porque quando você descobre o seu propósito, a sua causa, você enfrenta seus medos e se apaixona pela vida e pelo mundo. Música 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 Música